O mais antigo tempo a brilhar, e o tempo a tristeza corre, A corrente e essa emoção, ai, com os seus desenhos, E o tempo a iluminar, com a iladinha, a força da que irá, Com a corrente e essa caminha, vai, 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 O dia que é de novo, o dia que é de novo, o dia que é de novo, A corrente e essa caminha, vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL